Não, calma aí, já deu. Natália. Não fala assim no meu irmão. Calma. Eu não admito que você fale assim no meu irmão, tá? Olha só. Pra mim já deu, eu vou embora. Não, acho que você tem que parar de defender o Bruno. Se você quer realmente saber o que aconteceu naquela noite, quer recuperar as memórias, é importante que você encare os fatos com consciência, entendeu? O Bruno era um bandidinho, ele era... Ai! Desculpa. Você tá maluca? Desculpa, não queria fazer isso. O que foi isso? Desculpa, não queria fazer isso. Desculpa. Sai da minha casa, Natália. Sai da minha casa. Sai, sai daqui. Vai embora, sai daqui agora. Eu não quero ouvir a sua voz. Sai daqui, Natália. Amor. Sai, Natália. Sai da minha casa agora.